Estou aqui agendando as pessoas, os interessados em quererem parar de fumar. Eu estou aqui agendando para segunda, toda segunda, quarta e sexta-feira. São os dias das consultas. Os dias da consulta, segunda... Com o doutor Luiz e o doutor Leandro. Aí nós vamos começar as reuniões, vai começar dia 14. Depois de finalizar todas as consultas. Tem vaga ainda? Temos vaga sim e estamos precisando de gente. Estou aqui aguardando as pessoas. As pessoas devem procurar você aqui no CRAS. Aqui no PSF. No PSF. Quem tiver interessado, vem aqui que a gente está disponível para ajudar. E o que precisa para isso? Só a boa vontade? Só a boa vontade. Aqui nós fazemos tudo. Isso vocês estão prevenindo o que? Com respeito que vocês querem chegar aonde com esse combate do tabagismo? Nós queremos erradicar mesmo. Erradicar de uma vez. Que as pessoas parem de fumar. Porque isso está trazendo muita doença. Muitos problemas. Tanto para a pessoa que fuma, tanto para as pessoas que estão perto de fumantes. Além disso, prejuizinho no bolso, né? Também, né? Mas mais é para a saúde mesmo, né, ô Jota? Isso é muito prejudicial à saúde. Aqui mesmo, eu trabalho aqui na frente. Às vezes chega paciente que está fumando lá fora. E vem até aqui dentro, entendeu? E a gente fica até às vezes sufocado com aquela fumaça, né? Então não é bom. Então a gente está aqui e nós queremos ajudar. Quem tiver força de vontade, vem, gente. Nós estamos aqui. Quem quiser ser ajudado. Estamos aqui. Pode me procurar, Maria de Lourdes. 13 pontos. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?